...amorosa, verdade. Surubom de bambu. Ela matou a vontade dela tudo de uma vez. Isso aí. Que tesão. Porque o que acontece? Se ela pegasse, um exemplo, peguei o mítico. Que isso seria impossível, porque ele não é a minha vibe, tá, gente? Qual que é a sua vibe? Eu gosto de homem grande, ele é do meu tamanho. Que isso, eu tenho 1,77m. É, muito pequeno. Você gosta de que coisa? Tem que ser 1,84m, 95m, 2m. Eu tenho 1,90m. Oi? Quantos quilômetros você tem? 1,90m. Não, o Idão já tem dona e eu adorei, mas o empresário é bonitinho. Brincadeira, brincadeira. Aproveita e faz o valor. Alô, vou ocupar. O Vitor é lindo, né? Lindão, lindão. Mas não faz minha vibe, não. Faz vibe das minhas amigas ali. Que estão ali. As amigas estão tudo... Ela gosta de uns boyzinhos assim, meio frescos, assim, né? Por que ele é assim? Ele é fresquinho. E eu, hein? Sabe, riquinho, todo enjoado. Gucci no pé. Come salada. Você vai almoçar com ele e come só salada. Me dá uma salada alguma vez. A gente tá aí nesse trampo aí de Graciani, né? Mágua com gás e gelo em limão. É. Que tipo de homem te agrada? Oi? Oi? Tipo assim, aquele B. Jordan lá. Negrão é zica, filha. Porra. Você gosta... Eu pedi muito, Deus. É o quê? Já me tomaram. Já me tomaram. Eu sonhei muito. Você gosta de homem alto? Gosto de homem grande. Eu sou potência, né? Tem que dar... Tem que dar... Com a tranca tem que ser firme. Não pode ser meia boca, não. O negócio tem que ser... Não pode ser tipo... Sabe? É... Você gosta de homem, homem. É. Homem muito, homem. Gostoso. É. O mítico, pelo amor de Deus. Mano, na moral... Ela tá lembrando, ela tá... Ah, isso, é isso. Você falando, veio um cara na minha cabeça, mano. Quem? O Zulu. Negra, você rar. Porra, esse cara é bonito pra caralho. Não, o Zulu é outro patamar, né? Meu amigo, te amo, Fael. Ele é lindo, né? Nossa, que cara lindo, mano. Tem uns caras que você olha e fala assim, caralho, mano. Inveja do caralho. O Thiaguinho. O Thiaguinho é foda. O Thiaguinho é lindo também. Não, o Thiaguinho é um pedaço. Mas eu trocaria o Thiaguinho pelo quem? Quem? De Fidelis. Ah! Mas brincadeira. De Fidelis é meu amigo. De Fidelis é sexy, né? Mas você não... Ninguém quer... Também ninguém quer beijar inimigo, né, Jojo? Oi? Ninguém quer dar um beijo no inimigo também. Não, mas ele é compromissado. Só tô falando assim... Ah, De Fidelis. É, não, é... É, é... Ele é compromissado. Ele tá aí namorando, ele até botou pra menina. Um tempo atrás, não sei agora. Porque eu fico... Eu sou desinformada das coisas. É, e também que se vira com o seco da Cláudia lá também. É, é. Mas... Ele... Ah, mas eu entendi. É que é tipo você... O cara mais musculoso, assim, ou... É, mas o tempo que eu fiquei aqui em São Paulo, eu arrumei um Juliette aí. Como assim, um Juliette? Oi? Um chavoso. Arrumei os meus meus chavosos. Ah, tá. Na hora que você falou Juliette, eu pensei... Será que ela arrumou um nordestino? Tipo, é uma Juliette, pai. Não, o cara do Oclinho. Juliette. Você gosta dos malvadão? O que me leva no baile da Marconi um dia? Mano, tem um cara certo pra ir no baile da Marconi com você. Sou doura pra Elia, pra esses baile todos. O Vampeta, o Vampeta mora quase na Marconi. É, o Vampeta falou que vai pro Marconi, né? Vamos pra Marconi geral. Vamos, né? Mas é verdade como o pessoal fica de guarda-chuva no baile? Sim, sim. Ih, vou chegar lá, estrajada, vou meter-lhe o Juliette. Mas é... Mas é... Obrigado.